Olá, eu sou Francisco Mota, professor do curso de engenharia mecatrônica do campus Florianópolis. Estou como coordenador do projeto Implementação Escada em Bancada Didática de Controle de Processos. Esse projeto foi submetido ao edital 02 de 2020 e também teve participação da professora Cíntia Dutra como colaboradora e do aluno Lucas Júnior como bolsista. A ideia aqui é a gente apresentar a motivação, objetivos, adequação e metodologia utilizada em NP, resultados obtidos e conclusões deste projeto. Nossa motivação surgiu porque nós temos duas bancadas didáticas, MPSPA da Festo, no Laboratório de Sistemas e Controle Embarcado. No entanto, é uma solução fechada, é uma solução proprietária da Festo. É uma bancada bem completa, ela tem controle de nível, controle de temperatura, controle de vazão e controle de pressão. No entanto, nós não podemos implementar técnicas de controle avançada e nem sistemas supervisórios diferentes da solução proprietária. Então, a nossa ideia seria complementar, paralelo, esse sistema que já existe, um controlador utilizando um controlador lógico programável e um sistema escada. Então, nós estaríamos bem livres para a gente implementar as reis de controle que queremos e também os sistemas supervisórios que queremos. No entanto, esse projeto foi pensado todo para ser feito em laboratório, no laboratório de controle de sistemas embarcados, mas com a pandemia nós tivemos que adequar a metodologia para atividades remotas. Pensando nisso, nós buscamos três softwares que representassem muito bem as atividades presenciais. Patan, nós escolhemos o software Factory.io para simulação do processo, então ele vai ficar no lugar da nossa bancada didática. O CLP virtual, CodeSys, para simular o nosso CLP, o nosso controlador lógico programável. E o software LPC3 para a gente implementar o sistema supervisório. Foi uma ótima solução e uma ótima metodologia, porque tudo que nós conseguimos implementar de forma virtual é facilmente implementado na prática. Então, como resultado, nós temos aqui a tela inicial do nosso sistema supervisório. Então, nós temos alguns modos que o aluno pode selecionar. O modo de sistema, onde ele vai aprender como funciona toda a bancada didática. O modo de comunicação, para ele verificar se está tudo se comunicando de maneira correta. O modo de controle, para ele aprender sobre teorias de controle e projetar a lei de controle. E o modo de supervisão, onde ele pode utilizar esse supervisório, ou pode implementar seu próprio supervisório. Então, selecionando ali os sistemas, nós temos os processos disponíveis na bancada didática. Controle de nível, controle de vazão, controle de pressão, controle de temperatura. Em ANP, o aluno borsista desenvolveu a parte de controle de nível. Aqui nós temos a tela de comunicação. Então, aqui é para o aluno verificar se todos os sistemas estão funcionando bem. Então, nós temos aqui o supervisório funcionando. O CLP, a programação do CLP também funcionando. No entanto, a comunicação aqui entre o CLP e a bancada, o software factory, não está funcionando. Então, ele pode ver isso através dos ícones. E também pode ver através dos amortelins, com o círculo em cor vermelha. Aqui, foi colocado instruções para como ele deve utilizar, inclusive resolver esses problemas, caso ocorram. Nós temos aqui no modo de aprendizagem, o aluno clicando tanto no sistema quanto na parte de controle. Ele vai ter os manuais da planta, como cada equipamento está conectado e a integração entre eles. Também vai ter aqui uma parte de documentação voltada à disciplina de controle de processo, para ele aprender a teoria por trás disso. E também aqui o sistema supervisório, para implementar ou utilizar o sistema supervisório. Aqui uma tela de supervisão. Então, clicando em qualquer um desses diagramas, ele vai entrar na parte específica de controle de pressão, controle de nível, controle de temperatura e controle de vazão. Ele pode trabalhar individualmente com esses processos ou, de maneira geral, enxergar todos os processos acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, como foi utilizado apenas o controle de nível para o aluno desenvolver as atividades em NP, nós temos aqui uma tela representando o processo no software factory.io. muito bem representado, de maneira 3D, aqui o controle de nível. Também aqui o software com SIS funcionando como controlador, lógico, programável. Aqui a lei de controle IPRT é implementada. E aqui o gráfico de resposta desse sistema, para a gente verificar se está funcionando bem, se a SIS chegou no nível que nós pedimos. E também aqui um banco de dados implementado, para utilizar esses dados, gerar gráficos e etc. Como conclusão, então nós vimos, né, que nós conseguimos adequar muito bem as atividades antes pensadas para a presencial, para o modo remoto, para o modo ANP, o aluno conseguiu desenvolver todas as atividades que nós havíamos pensado, utilizando apenas o computador. Com o retorno presencial, agora a gente passou a executar tudo, né, toda essa programação implementar na prática. E também nós tivemos alguns documentos gerados, né, foi tema do TCC do aluno, então ele fez e defendeu o TCC com esse tema, então o documento já está na biblioteca. Nós temos também alguns manuais, o manual de usuário, né, para o aluno aprender a utilizar a ferramenta. E o manual desenvolvedor, para que tanto o professor, quanto os alunos que queiram utilizar essa ferramenta para pesquisa. Agradecemos a oportunidade de apresentar os resultados até agora desse projeto na Semana Nacional. Obrigado.